Eu não posso pregar sobre santificação sem antes me certificar de que o auditório sabe o que significa essa palavra santificação. Talvez o incentivo à santidade seja alguma coisa pouco específica, muito geral. E isso vale também para outras palavras do glossário evangélico, como unção, perdição, santidade, restauração, salvação. E as pessoas parecem estar pedindo essas coisas sem saber exatamente o que elas significam. E de repente você percebe que você não é santo coisa nenhuma. Você na realidade teve um arrepio em meio a uma reunião onde as emoções estiveram muito acentuadas. E lá teve um frio na barriga, um choque intercostal, alguma coisa diferente aqui nos ombros subindo aqui pela cabeça. Inclusive eu acredito que algumas das frases feitas do glossário evangélico são totalmente furadas. E uma das expressões mais bobinhas que já inventaram é recebe, 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 recebe santificação, recebe a unção, recebe a prosperidade, recebe a paz, recebe o amor. Porque tudo isso vem para nós mediante um preço de vida santificada, de vida no altar. Eu não sou santo quando o meu umbigo começa a coçar. Eu sou santo quando eu não brigo com os outros motoristas na rua, quando eu não xingo a minha esposa, quando eu dou meu lugar para as grávidas e os velhinhos no ônibus. Eu sou santo quando não me deixo provocar pelo pecado, quando eu mortifico a minha carne. Isso é santidade. Existe um preço a pagar e as pessoas não sabem disso. Talvez esses pregadores mais encantados, encantadores, nem façam muita questão de explicar exatamente o que é santidade, porque eles não experimentaram isso em suas vidas de forma total e completa, mortificar a carne. Veja que esse texto de Colossenses explica muito bem o que significa a santificação. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é um tipo de idolatria, idolatria pelo dinheiro. Despojai-vos, ele continua, da ira, da indignação, da maledicência, da linguagem obscena no nosso falar. Isso é santificação, meu querido, porque falar sobre todas essas coisas, unção, como uma capa etérea que vem sobre nós, mas que não demanda uma ação específica amanhã, na escola, quando eu sofrer o bullying, no trabalho, quando eu for perseguido, demitido, injuriado, machucado, provocado. Santificação serve para essas coisas. Não é para eu ir lá numa reunião e receber uma overdose de emoção. Recebe santificação. Recebe santificação. E aí você, cara, se estatela no chão, sai dali, passa um carro, numa poça d'água, molha você bem ali na porta da igreja, e você, seu bendito de Deus, será que é isso que você fala mesmo? Bendito de Deus, que a graça do Senhor, Jesus esteja sobre você. Hã? Não, não é? Mas deveria ser que se a santificação não servir para mudar as suas reações, serve para nada, serve para nada, meu querido. Vamos matar essa velha natureza e deixar o fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, domínio próprio, fluir em nossas reações cotidianas. Que isso esteja sobre você, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a buscar agora. Já. Tchau.